Asteróides em direção à Terra são enviados por Júpiter. É bem comum se ouvir falar que Júpiter é o grande protetor do Sistema Solar. Esse gigante gasoso seria como um pai para a Terra, ao protegê-la de terríveis meteoroides, meteoros, asteroides e cometas com o potencial de entrar em rota de colisão com o nosso planeta. Mas isso é verdade? As respostas é sim e não. Mas antes, dê um like e fique à vontade porque o vídeo de hoje é muito interessante, principalmente no que se refere a meteoros, asteroides que vêm em direção ao nosso planeta Terra, com sua gigantesca massa e consequente enorme efeito gravitacional. Júpiter realmente desvia a trajetória de diversos cometas e grandes asteroides que poderiam estar carregando um destino trágico para o nosso planeta Terra. Diversos cometas já até colidiram com o gigante gasoso, atraídos pela sua gravidade. Várias manchas brancas e marrons na sua superfície, visíveis a olho nu, seriam um sinal disso. Entre Marte e Júpiter fica até um aglomerado de corpos, meteoroides e asteroides, os quais ficam ali principalmente presos devido ao violento campo gravitacional do planeta. Portanto, sem Júpiter, diversos asteroides e cometas passariam a nos visitar com mais frequência. Mas acontece que o oposto também é obviamente possível. Cometas, por exemplo, com trajetórias bem afastadas da nossa poderiam ser desviados por causa de Júpiter e vir direto para cima da Terra. Em 1770, um grande cometa passou a apenas 2 milhões de quilômetros do nosso planeta, o que para distâncias astronômicas é muito próximo, por causa de um desvio provocado por Júpiter. Em outras palavras, nosso paizão gasoso nos mirou, arremessou uma pedra e errou. E isso só é uma das consequências mais notáveis. O famoso cometa Halley, que teve sua órbita capturada por Júpiter há 200 mil anos, é outro que já passou raspando no nosso planeta. No cinturão de asteroides, a situação também não é das mais confortáveis, porque os asteroides ficam se movimentando por ali com extrema velocidade. E uma vez ou outra sempre escapa um, impulsionado pela própria força gravitacional de Júpiter. Para se ter uma ideia, dos 50 mil meteoritos conhecidos que caíram na Terra, 99,8% deles parecem ter vindo do cinturão. O cinturão de asteroides passa uma ideia muito errônea para as pessoas. A maior parte dos corpos ali presentes são minúsculos e muito espaçados entre si. Se você estivesse por lá, veria apenas um grande vazio. E, ocasionalmente, veria um pedacinho de rocha passar. Ou um pouco de poeira. Não é nada como as manobras radicais das naves de Star Wars naqueles campos gigantes cheios de asteroides. Cerca de 99,9% da massa que compõe o cinturão foi perdida há muito tempo, bem no início da sua formação, por causa dos choques excessivos entre os asteroides orientados pelo campo gravitacional de Júpiter. Hoje, a massa total desse cinturão é apenas 4% da massa da Lua. Porém, alguns asteroides nessa região são grandinhos o suficiente, de 100 a 800 quilômetros de extensão, para causarem um estrago incalculável caso venham em direção à Terra. E você, o que achou do nosso vídeo de hoje? Faça seu comentário e siga-nos no Instagram. E aproveite e dê um like. E você que está passando por aqui, inscreva-se no canal para receber notificações de nossos vídeos. Um forte abraço deste amigo que vos fala, Dalton Júnior. E até a próxima!